Bem-vindos! Bem-vindos ao canal Ask Lecter. Eu estou desenvolvendo uma playlist de eletrônica digital. O foco aqui é resolver exercícios. Então, eu vou resolver como calcular a equivalência entre bits e tensões. Então, você tem um conversor no qual entra bit e sai tensão. Ele quer que você calcule. Ou entra tensão e sai bit. Quer que você calcule essa equivalência. Esse é o vídeo 23 da playlist de eletrônica digital. Se você não é inscrito ou é inscrito, eu agradeço a sua inscrição. E eu agradeço o pessoal que está acompanhando cedinho o canal. O Tatsuya-san falou que está inscrito, marcou o sininho e não recebeu a notificação. O YouTube, infelizmente, dá umas dessas. Mas, toda vez que eu posto um vídeo, eu posto ele no meu Facebook. Então, eu agradeço se vocês seguirem o canal. Ou até o meu próprio Facebook. Vamos lá? Arigatou, gozaimasu. Tatsuya-san. Um conversor analógico digital de emprego prático deve ser capaz de trabalhar com tensões simétricas entre menos 12 e mais 12. Anota. Assim é possível afirmar que, se a resolução for de 8 bits ou 16 bits, cada bit equivale respectivamente e aproximadamente, até eu vou calcular o valor aproximado mesmo. Bom, primeira coisa, vamos anotar o delta V. E ele quer que eu calcule para 8 bits e 16 bits. Aí, dá uma série aí de respostas. A gente vai confirmar se essa aqui é verdadeira ou está errada. O que que eu faço? Primeira coisa, cuidado com a variação. É de menos 12 a mais 12. Eu já vi gente errar aqui e eu, no passado, já errei. Dei bobeira. De menos 12 a mais 12 vai dar um delta V de 24. Então, a gente presta atenção aí nos pequenos detalhes, que eles que derrubam, às vezes, né? E que equação eu uso? VR é delta V sobre a quantidade de palavras. Essa aí que você tem que marcar. Essa aí que garante esse exercício em prova, em concurso e tudo mais. Vamos calcular, então, esse VR aí para 8 bits. 8 bits é a quantidade de palavras. Como que se faz? É 2 elevado a 8. Calculadora na mão. E aí eu confiro, né? 2 elevado a 8, deu 2,5,6. Belezinha. Então, o meu VR agora é aplicação de fórmula. VR vai ser igual ao 24, que é o delta V, sobre a quantidade de palavras, que é 256. Às vezes, a quantidade de palavras aparece com Q, com P. Não esquenta a cabeça. Escreve a quantidade de palavras que você não erra. Vai gravar na mente aí. Bom, se você calcular o 24 por 2,5,6, você vai chegar nesse valor aqui. E aí tem uma pegadinha no exercício. Se você vai procurar lá, você tem que mexer com ela, ó. Em milivolt. Se ele põe um NDA aqui, que eu discordo, odeio isso, e você chega aqui, bom, você ia marcar, né? Chega aqui. Mas cuidado. Cuidado. Ele está pedindo em milivolt se você faz a transformação. Lembrando que mili é 10 a menos 3. Tá? E para 16 bits, putz? Agora ficou mais fácil, né? A quantidade de palavras agora é 2 elevado a 16, que dá... Deixa eu refazer. 2 elevado a 16. 65.536, ok? E o meu VR agora é o DELTA V. Agora é complicação de fórmula mesmo. Dividido pela quantidade de palavras que nós já descobrimos. Então é 24 dividido por isso aqui. Dá 0... Deixa eu fazer de novo. 65.536. Isso. Dá 0.3662. Só que ele fala aproximadamente. Então, eu tenho aqui... Esse aqui é maior que 5, não é? Eu aproximo 0.37 milivolts. Eu chego aí nas duas... Na alternativa correta. Abraço. Obrigado pelo acompanhamento. Continua no canal, que em minutos aparece a próxima, hein? Até mais, pessoal. Abraço de leque.